Te olhei, você me olhou Agora é minha amiga, acredita, nunca acreditei Em amor à primeira vista Até você aparecer Tornado e arrancar minha cachaça Com seu beijo de batom até você aparecer Tornado e quem diria que no carro Agora até te lê meu som E quem me viu se visse hoje não acreditaria Que o cachaceiro virou homem de família Troquei a noite pelo dia E quem me viu se visse hoje não acreditaria Troquei o bar agora nessa sabeteria Só eu e ela quem diria Que o cachaceiro virou homem de família Até você aparecer Tornado e arrancar minha cachaça Com seu beijo de batom até você aparecer Tornado e quem diria que no carro Agora até te lê meu som E quem me viu se visse hoje não acreditaria Que o cachaceiro virou homem de família Troquei a noite pelo dia E quem me viu se visse hoje não acreditaria E quem me viu se visse hoje não acreditaria Fechei o bar agora nessa sabeteria Só eu e ela quem diria Que o cachaceiro virou homem de família Acreditaria 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 Que o cachaceiro virou homem de família Porque a noite pelo dia E quem me viu se visse hoje não acreditaria Troquei o bar agora nessa sabeteria Só eu e ela quem diria Que o cachaceiro virou homem de família Só eu e ela quem diria Que o cachaceiro virou homem de família De família Uai, seu app de vídeos curtos